Opa, bom dia galera, começando mais um vídeo aqui de Bully, então vamos lá hoje para mais uma aula e vamos ver qual missão insana faremos hoje né, que aqui não tem uma missão normal nesse jogo né cara, é sempre uma coisa meio esquisita né, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, depois a gente ter completado um paranauê lá, tá todos os elásticos aparecendo no mapa, tem que arrumar um tempo para jogar em off, mas cara, tempo tá foda para mim galera, sério, mano, bagulho tá cabuloso, muita série aí, pãs, é legal que tem bastante coisa para gente postar no canal e tal, mas para jogar o jogo offline mesmo tá muito, muito difícil pra mim, ainda mais agora a Beta aí do Titanfall roubando todo o tempo da vida que eu tinha, tá ligado, mas nem sei como que vou fazer a tempo Castlevania lá, já tô gravando esse vídeo muito tarde aqui, ainda tem que gravar o The Infamous e depois né, tentar usar Castlevania, mais beleza, vamos lá, caramba, que demora, a menina só observando, pedador vulcão 4000, tá, quero ver, cadê a aula, cadê a aula, vamos ver que aula hoje vamos ter, nossa foi muito ninja agora para escapar aqui, deixa eu aí, cala a boca, vamos lá, aula de arte, vamos ver se a gente não toma bamba que não dá outra vez, mas agora que eu já sei os esquema do macaco louco, vamos ver se eu consigo passar de primes né, vou tomar bomba de novo, vamos lá então, eita que a borracha já tava em cima de mim, a tesoura me pega né mano, tesoura é do mal, ai carai, ai pensei que a tesoura ia vir para cima de mim, ó, preciso daquele bagulho lá para parar o tempo, ai carai, beleza, preciso ir rapar bastante agora hein, ai sai, 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 beleza, preciso desse traco aqui mano, ó, eu me fechei, mano, tipo, como se fosse que joguinho da cobrinha lá, tá, foi muito antes agora velho, peraí, sai pra lá, sai pra lá, tesoura fila de uma puta, carai, cadê eu, ah, tô ali em cima, ai, que medo velho, para acelerar, ai sim, beleza, ai, toma, chupa, ai, fechei uma borracha, nossa, de boa aqui, uh, consegui passar, Deus, que adrenalina, que é o 2, né, o 3, deve ser foda já, é um pokémon character, capturei o pokémon character, da mulher, já um garoto e você ganhará um bônus 50% mais saúde, foda que eu não tenho mais flores né, eu queria que comprar já que eu, o que que é isso, a menina tava esgurmitando aqui, é isso mesmo, tá chamando o Juca, nossa, eu vi uns treco verde saindo da boca dela lá, bom, não tenho planta galera, não vou te ajudar, seu pqp, 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 ah, então, isso aí, bom galera, então já voltamos já já pra próxima aula, tchau, beleza galera, vai começar a aula já, e, eita, vai ser do lado de fora, então, vamos ver, lá pra trás, acho que é, ixi, o ginásio, cara, o ginásio é embaçado, hein, mas beleza, vamos lá, né, tentar, né, o ginásio, né, e aquela queimada lá, né, vamos ver se eu consigo dessa vez, quanto pior que é foda, hein, mano, caraca, mó roleta, é, longe pra caramba, né, mano, ó, ficou preso na porta, beleza, então, galera, vamos lá, então, já chegamos aqui, vamos lá. Nosso time é uma merda, né, cara, se eu olhar assim, é, beleza, controle de ataque, não sabe, pular, passar, para, por que você não vai tentar, pegar, ih, caraca, quem pensou? Você está desclassado e desmachado, nós temos o poder de amizade dentro da nossa equipe, hum, beleza, vamos lá, então, ó, o cara que guiou, como que eu pego mesmo? É, pegaram é o ar, beleza, opa, ah, eu tentei pegar, mas não deu, toma, oh, seu bosta, pega, gordinho, boa, gordinho, carai, isso é foda, hein, toma, boa, nerdão, vai, segura ele, Jimmy, boa, Jimmy, caraca, Jimmy, isso, já queima na cara, ganhamos, esqueci que eu tô com esse cabelinho de bosta, ah, é, ganhamos a primeira rodada, né, isso que é foda, vamos lá, então, então, essa bola aqui, já toma na cara, boa, gordinho, foda pra caralho, ah, que biota, nega, boa, Jimmy, já regaça, já, toma, já pega de volta, toma, 2x0 e levamos essa bosta, chupa, caralho, mó da hora, isso aqui tinha que ter um jogo só de queimada, tipo, NBA, assim, ó, melhor a precisão, agora você tem mais precisão com as suas armas, hum, very good, tem que tirar esse cabelinho lixo aí, que eu pus da outra vez, então, vamos praticar aquele assalto aqui, né, porque aqui é a corinthia, ó, a galera fica doida, quando eu dou uma zoada dessa, infelizmente aí no Brasil, o futebol transcede, né, o esporte, assim, a galera leva muito a sério os bagulhos, ah, não é esse aqui que dá pro cocar o carinha dentro da privada, tem que ser na privada, no sanitário aqui, e sope ele, toma, bebe aí água de bosta, mas isso aí não é bosta não, cara, é chocolate, sério mesmo, você quer ir também? Tem vaga pra você no outro ali, vamos, vamos, vamos me sopar esse cabelinho lixo aí também, bebe água, Simodinton, bebe tudo, come chocolatinho, come, come chocolatinho aí, ó, que delícia, ai cara, peraí, deixa eu ver, beleza, mais um aberto, obatul, esse, esse bagulho é muito da hora, ah, droga, ele não carrega, já já eu tento pegar ele, esse aqui é o item mais da hora do jogo, tá ligado, vamos testar, tem mais gente, ah, não, cara, como que foi nele, cara, como que foi nele, cara, acho que eu tenho que socar esse maluco aqui, peraí, galera, todo mundo querendo me bater, preto ali, tá ligado, ali, ah, tá, tem que chegar atrás e apertar ali, x, putz, não tá dando, cara, por causa que eu tô no meio de briga, né, caraca, mano, entrei numa fria aqui, galera, peraí, claro, ah, deixei o bagulhozinho pra trás, tem mais que esteja aqui ainda, ah, mano, carai, não, o maluco dá mal mergulho em mim, calma aí que eu vou jogar esse cara lá pra mim, na piscina, nossa, caiu também, Beleza, uma sonha nesses PMK aí, agora vamos lá fazer nossa missão de hoje, que, sei lá, caramba, já vai da hora de dormir, velho, caraca, mano, esse cara é chato, logo, ô, soco, toma, acertei as bolas dele com a bola, caraca, galera, já anoiteceu, não sei como, mano, muito rápido, tá ligado, não tem nenhuma missão pra gente fazer, mano, caralho, anoteceu muito, muito rápido, tá ligado, sai fora daqui, deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui, e pra variar não tem as bolinhas de gude, né, que raiva, tá ligado com a missão, eu tô muito cansada, eu tô muito cansada, tá, vou dar o rolê de skate, chum, e aqui não vai ter missão por enquanto, acho que eu vou fazer, ajudar alguém aqui, então, você acha que você pode me dar um helo, não tem problema, você vai dar um dorminho, vem, faça isso, é realmente legal, lançar ovos, no dormitório feminino, beleza, vamos lá, sete ovos no dormitório feminino, beleza, alô, alô, eu não queria encontrar, mas eu não tenho escolha agora, sério, você tá achando o que, rapaz, toma, 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 bom, esse foi o episódio das tretas, então, ginásio, ginásio muito louco, tem até no gordinho aqui, coitado, para de pichar eu, rapaz, nossa, eu acertei o rato, pega o rato, pega o rato, pega o rato, pega o rato, ó, tá me enfrentando, nerdão, ah, não, velho, é só tomou uma, tá ligado, cadê, quero acertar o rato, matei o rato, tá ligado, ah, caralho, nossa, bomba é só uma na cara, né, velho, cê é louco, vamos repor aqui, algumas reservas, bom, então é isso aí galera, o episódio de hoje, nossa, uma calcinha ali, carai de me boy, então é isso aí galera, vejo vocês no próximo vídeo, hoje não teve missão, né, mas amanhã terás, beleza, então é isso aí galera, um grande abraço para vocês, hoje o tempo aqui está curto, eu até tentava fazer alguma coisa na cidade, ou fazia duas aulas, mas hoje está curto mesmo, teve live aí de 4 horas de Titanfall, a noite aí, e eu tinha que sair também para gravar o Dead Rising, tenho que gravar o Infamous e ainda o Castlevania, beleza galera, então um grande abraço para vocês aí, até a próxima, fui! Tchau!